Já achei uma flor gloriosa Quem deseja a mesma terá A rosa de sarão preciosa Entre mil mais beleza terá No vale da sombra e norte Nas alturas de glória e luz Essa rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achado a rosa E provado excelente odor E o poder desta flor gloriosa E da vida ao vil pecador Mãe zeloso pela lei foi salo Perseguia o povo de Deus Mas transformado foi em um pão Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus precioso Vai depressa a noite já vem E se pergues o amor glorioso Será triste pra ti ou além Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra atirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus E se pergues o amor glorioso 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 E se pergues o amor glorioso